A sala de situação é uma das salas que a gente tem painéis já instalados e funcionais. Então, com essa estrutura, a gente conseguiu visualizar em mapas de calor como estava se proliferando o Covid no estado da Bahia e com isso tomar a melhor decisão, a decisão mais rápida de onde é que a gente podia apoiar a população de maneira mais efetiva. A gente teve a referência de vários outros países, alguns ministérios que utilizam algumas tecnologias mais avançadas e com isso começamos a construir um novo modelo digital para a modernização tecnológica na saúde. A CEL Telecom fez um trabalho incrível com a Secretaria. Toda a estrutura de entrega foi super rápida. O apoio técnico que é crucial dentro de um processo específico e crítico. E estávamos num processo pandêmico, é pior ainda. Então, por ser tão específico e a gente precisar de velocidade e agilidade, a CEL Telecom sempre nos ajuda a fazer essa entrega de maneira mais rápida, efetiva, com qualidade.